Tem uma coisa aqui que eu tô achando meio fora do normal. É incrível, nós estamos no final de abril, nós estamos no final de abril, você vai dar uma explicação, como é que você tem a uva agora em colheita, e você fez a segunda poda que nem é feito lá no Planalto, ou a tua planta tá nesse ritmo que é litoral? O que você percebeu nesses dois anos por lá? Eu acredito que o ritmo da planta aqui é diferente. Agora o tronco dela, essa planta não tem dois anos? Tem três anos. Três anos? Nesse jeito? Nossa, achei que era uma planta de cinco, seis anos, essa que você comprou uma muda por aí a fora. Eu sei qual é o corte enxerto, ela é enxertada, mas eu não sei. Não importa. Eu comprei como niágara rosa e... Não, é branca. É branca. Você quer tirar um tule só pra mostrar? Tira a tira daqui... Então ele tá em maturação? Nossa! Três anos com esse vigor? O que vocês falam é essa? Será que a questão do Rio Grande do Sul aqui? Então, uma pergunta que fizeram pra nós, viu Virgílio, que o Carlos tava lembrando a gente no carro. Tem gente no Sul pedindo que a gente escreva um pequeno calendário. Qual seria a época da colheita das frutas, da uva, nas regiões por aí afora? Pro pessoal marcar qual é a época do ano, a colheita. Tal uva amadurece em tal quinzena, tal uva na outra quinzena. Nesse caso do Rio Grande do Sul, eu expliquei pro Carlos, não dá pra me fazer um calendário que nem o nosso aqui de São Paulo, se o calendário aqui é um pouco diferente do Rio Grande do Sul. Porque a uva do Sul amadurece trinta, quarenta e cinco dias depois do nosso de São Paulo. Porque ela tem mais frio julho pra agosto. Então enquanto nossa poda aqui em São Paulo é em torno do dia quinze de julho a cinco de agosto, mais ou menos, Rio Grande do Sul poda depois de um mês a quarenta dias depois. Então a colheita da uva no Rio Grande do Sul, pra quem é particular, que perguntou pra nós, não posso fazer o calendário o nosso de São Paulo que não vai bater. Porque vocês tem uma maturação de quatro a seis semanas depois de São Paulo. Então que norma a gente pode passar pra vocês que estão começando com uva e querem entender quando a uva do Rio Grande do Sul vai amadurecer? Liguem pra Embrapa de Bento Gonçalves, se identifiquem. Lá eles vão poder dizer pra vocês, como eles tem lá uma coleção enorme, eles têm publicações, eles são as pessoas mais indicadas pra vocês. Dizerem eles, tal variedade de uva amadurece lá no sul do Brasil em tal época. Porque é o calendário deles da Embrapa, que é de vocês lá do sul. É o mais correto. Mesmo assim, um fato como esse hoje quebra tudo quanto acontece. Muda. Então veja, se eu falasse pra alguém que não dá uva niagara rosa ou niagara branca no litoral paulista, se eu fosse uma pessoa que não conhecesse, eu afirmasse que no litoral a uva amadurece no nosso época de janeiro e fevereiro no Planalto. Se eu afirmasse, eu ia estar falando errado, porque aqui pelo ritmo que ele já viu, a uva dele sozinho tá dando essa carga. Tá amadurecendo agora. Tá amadurecendo. Que mês nós estamos? Final de abril. Fim de abril. Aí aquela pergunta que eu fiz agora há pouco. Isto seria o que o pessoal no Planalto chama da segunda poda da niagara? Ou essa é a primeira safra dela sem ter segunda poda? Não, eu não fiz segunda poda. Eu fiz a poda em julho e só fui podando os galhos que estavam... Os grandes. Tirando os netos e tirando os galhos que estavam grandes. Então, perguntando entre nós dois, vamos fazer uma brincadeira. Se eu falasse pra você no telefone ontem, se eu te conhecesse ontem, e você falasse que você tá colhendo uva niagara agora, eu estaria perguntando pra você com certeza que você fez a segunda poda em dezembro. Eu iria te perguntar. Sim. Você fez a segunda poda em dezembro pra colher em abril? Você ia falar não. É a primeira colheita normal. Eu colho uva aqui no litoral em abril pra maio. Eu iria falar pra você, você tomou muita caipirinha. Porque era uma informação que eu não saberia essa resposta. Eu também achei estranho porque... Surpresa quando nós conversamos por telefone, todo mês ele liga pra mim, a gente troca uma ideia. É uma surpresa enorme ver que videiras aqui no litoral que nós estamos em ilha comprida, a carga dela de colheita e abril pra maio. Então, e tinha aquela niagara rosa. Tô vendo. Tinha dois galinhas, aquela da esquerda aqui. E ela deu dois cachinhos também que eu tirei faz uns 15, 20 dias. Aqui niagara, ó. Aqui é a folha da niagara, ó. É a folha dela. Com certeza. Ele confirma, lógico. A niagara rosa sim. É o jeitão dela. É nessa mesma época. E você colheu agora. Olha aqui, ó. E o pé é novo. Já tem um ano. Ele tirou aqui, ó. Ó o cabinho. Ele tirou agora, ó. Então ele colheu niagara rosa. Ó, nos vazão grande. Ó, novamente. Lá embaixo tem terra e ele completou e plantou a muda a nível do chão. O chão não tá aqui embaixo, não. Pra ele, o chão pra planta é aqui. Veja que tem um cano aqui ainda. Tem um cano. É pra proteger da... Pra não encostar folha palhada no tronco. Isso. Mas aqui é terra ou é areia? Terra. Terra. Então o que nós estamos mostrando? Ele adaptou a região dele com terra bem acima do solo e resolveu a produção de fruta pra ele. Olha o caixa de banana. Olha só. Olha essa penca de banana. Então nós estamos mostrando até agora. Uva. Aquele cachinho que tava... Tem um cachinho já... Sem nada. Sem nada. Sem nada. Sem nada. Nossa senha. Olha o mel dela. Olha o cachinho dela. É? Porque se não desbastou... Essa não é niagara. A cara dela tá como moscata itálica. É, eu tô achando que essa aqui não é... Moscata itálica. Isso não é niagara branca, não. A folha dela é moscata itálica, aparente. Não é niagara branca, não. Esse é niagara, esse daqui não é. Mas é uma delícia. Esse aqui é sua. Veio de lá. Moscata itálica. A folha dela tem uma chaca. É. Por isso que eu tava desconfiado que não era niagara. O tamanho também é. O tamanho também é. Moscato itálico. Eu tenho um pé na chaca. Do lado do pé da aurora. A folha é diferente. A folha é diferente. Tem nada a ver com niagara. Olha a folha. Também que não era niagara. Isso não é niagara. Não, não, não. Não, não, não. Não é. A folha é outra coisa. Moscatel itálico. Bem com a cara dela. É, é. Maravilhosa. O cachorro vira-lata como... É, TV. Tudo que ele comprou de muda não acertaram o nome. Não acertaram o nome. Tudo chute. Tudo chute. Por isso que eu falo pro pessoal. Compre no lugar certificado. Local que a terra tá desinfetada as mudas. Não compre de qualquer jeito. Nós já falamos sobre isso. Ó. Olha que interessante pessoal. Outro pé de pimenta. Aqui do lado é banana. Dois metros da bananeira ele tem couve. Pro consumo dele. Repara. E dois metros da bananeira e da couve ele colheu cacho de uva. Eles não chamam hoje de sistema agroflorestal? Já escutaram falar? Já. Então. Aqui é mais ou menos agroflorestal. Tá certo. Nada tumultuado. Tudo pegando sol. Mas só que é diversificado. Pra consumo ó. Você vende pra feira? Não. Você vende pro mercado? A ideia é o que? Ter o consumo. O que nós falamos é a mesma coisa. Que que é isso aqui Sérgio? Não é só pra nós não viu. O consumo de passarinho também. Que que é isso? Que ele deixou. Olha ó. Olha o que é ambiente Sérgio. Olha o ninho que já foi embora o passarinho. Tá aí. Tá chocando? Tem aqui o cachinho que é a comida dele. Ah. Olha aí gente. Olha aí ó. Eu achei que tinha ido embora. Não. Tá bom. Eu fiz um mamãozinho ontem. Ah. Você tá traitando o dele. Você não mata animal aqui? Não. Ué. Mas é. A única coisa que eu mato é o visor. O visor. Que prejudica o consumo. Tá bom. Olha que bacana gente. Olha. Quem falar. Gente. Nós estamos no litoral. Nós estamos na areia aqui do lado. Olha o que é fruta pro consumo dele. E uva de alta qualidade. Nós estamos provando que funciona produzir alimento na costa brasileira. Quem falou que não? É o jeito. É o jeito. Parabéns. Olha. Eu tô surpreso de ver essa planta três anos. Tá totalmente anormal. Minhas plantas três anos não é metade da tua. Olha all capas blancoって ela pra ver a sua, velha Michael E Tu. Não é um momento de encontrar canciones. Que leve zalaka ele o bruxo e não hai. Que leve灘, colar. Que leve. Que leve. Que leve. Que leve. Legenda Adriana Zanotto